Fala galera, beleza? Matas Gameplays trazendo de volta pra vocês E bom galera, hoje eu tô trazendo pro canal uma série nova E bom, o nome dessa série eu acho que vai ser As Ilhas, não sei Eu sei que eu já trouxe uma série desse gênero no canal Mas eu não continuei porque eu não tava muito animado Aquele mapa tava muito pequeno Daí eu decidi parar Bom, mas agora eu voltei e baixei outro mapa Bom, que mapa é esse? É mapa de Skylands, galera Assim, que cada... vai ter que interligar a ilha Não é uma sobrevivência, só que... Vamos dizer assim, mais divertida, né? Porque é mais complicada Bom, em cada ilha tem coisa Vai ter danja, essas coisas, certo? Mas bom, então vamos começar então Porque eu não sei se eu já vou interligar em alguma ilha Não sei, mas vamos que vamos Bom galera, eu não sei se eu vou chamar participantes Diferentes, assim É... Youtubers, amigos meus Eu não sei se eu vou chamar Talvez eu chame, provavelmente Mas vamos começar então Aqui tem comida, né? Basicamente Só deixa eu ver se tá com dificuldade Não galera, não tava com dificuldade Agora tá Bom, eu não vou pegar essa comida ainda Por causa que eu tô com medo de morrer e perder, certo? Bom, vamos começar a pegar essas madeiras Pra gente já pegar algumas pedras A gente vai ter que expandir essa ilha, galera Porque ela tá muito pequena Ô meu Deus, aí, entra aí Bom, eu queria já nesse episódio já ir pra uma ilha diferente Odeio ficar preso num cubículo, assim Na moral, não gosto mesmo Bom, eu vou voltar também com Minecraft Meu Incrível Mundo É que eu tô pensando o que eu posso construir Mas eu já tô meio que bolando alguma coisa Então provavelmente vai voltar, beleza? Bom, deixa eu ver Nossa, deixa eu quebrar esses bagulhos aqui Acho que eu vou ali, ó Ali tem alguma coisa interessante Galera, tem muita ilha Ali tem um templo, eu queria muito ir lá também Ali tem uma dungeon Eu quero muito terminar esse mapa Explorar tudo mesmo Na moral, eu queria muito Quero muito mesmo Provavelmente eu vou fazer isso Bom, vamos já Fazer uma swing Nossa, começou Nossa, que raiva Acredito que eu fiz duas Bom, vamos pegar aqui já Nossa, na moral, mano Acredito que eu fiz isso Bom, já vamos pegar algumas pedras Eu fiquei sabendo Eu fiquei sabendo não Eu tava vendo aqui também Nesse mapa Tem minérios Embaixo Só que a gente tem que tomar cuidado Pra não morrer A gente tem que tomar muito cuidado Pra não morrer E eu tava vendo que tem minérios aqui, né? Aí, beleza Fazer Fazer uma picareta melhor Aí Nossa Meu Deus do céu Tá difícil, tá difícil Bom, galera Eu vou deixar a dificuldade de 1 Pra não dar Problema, né? Pra não dar problema Nossa, mano Eu tô muito Lerdo hoje Não é possível O que eu fiz de uma alavanca? Eu sempre craftei errado essas coisas Na moral Mas bom Deixa eu fazer aqui Picareta Aleluia Bom, vamos começar Colocar Oh, meu Deus Colocar aqui Aqui Beleza Agora vamos pegar Algumas pedras Deixa eu quebrar aqui Vamos procurar minério A gente precisa de ferro Alguma coisa assim E a gente precisa já começar A Fazer as coisas que a gente tem que fazer Bom Mas eu tô com o computador ligado Pera aí que eu vou ver aqui Como faz aquele gerador de cobblestone Que ali tem um balde de lava E outro de água Daí a gente já vai começar a ter Vamos dizer assim Pedra infinita Beleza? Então já volto Então até já Beleza, galera Voltei Bom, eu já fiz aqui mais ou menos A base, né? Eu fiz pra cá Eu peguei bastante pedra E peguei um pouco de terra Pra expandir um pouco pra cá Beleza? Por causa que Pra gente não cair Evitar cair Essas coisas Bom, agora vamos fazer assim Se vocês quiserem que eu faça um tutorial De como fazer Esse gerador de cobblestone E se deixem no comentário que eu faço Sem problema algum Beleza? Bom, vamos colocar Nossa, que vai cair Aqui agora Vamos ver se tá funcionando Não, não vai funcionar não Não vai funcionar Porque não é assim É assim Tem que ter um pra cá, né? Deixa eu ver Isso Tem que ter um pra cá Bom Vamos ver se tá funcionando Tá funcionando perfeitamente, galera Agora é só a gente ficar assim, ó E a gente vai ter que eu bol... Mentira Que eu não lavo E a gente vai ter que eu bolstone infinita Muito bacana Aqui também dá pra ficar Mas eu acho que vai dar ruim Ai, velho Ele empurra Que louco Bom Daí assim funciona também, né? Mas, bom Vamos tentar pegar alguns minérios lá A gente já tem nosso gerador de cobblestone Vamos tentar achar ferro Que eu preciso de ferro, né? Deve tá mais pra baixo Achei Um Maravilha Ah, mano Só tem um, galera Só um Ah, carvão Muito bom Bom mesmo Nossa, tem bastante carvão aqui Mas, bom Vamos tentar já ir pra outra ilha Quero ir pra outra ilha Quero ir naquela ilha Vamos lá Vamos no shift Tipo, ah Não dá ruim pra nós, né? Eu tô fazendo com pedra mesmo Porque é mais seguro, né? Do que fazer com terra Nossa, tá dando umas travadinhas Tá chegando Tá chegando, gente Ih Mano Tem esmeralda Tem diamante Eu não consigo chegar Vou voltar pra pegar mais pedra No nosso Quase caí Nosso gerador de cobblestone Vamos pegar aqui Né? Aí, peguei Aí Preciso de mais um pouco Pra poder interligar ali, né? Só que tem que fazer Informar de escadinha Pra gente subir Porque a gente não tá lá em cima A gente tem que ficar esperto Com mob também Ah, essa série Ô, louco Essa série vai ser difícil Mas Ô, louco Tá muito rápido Fica vendo, ó Ah, não Tá vendo Tem hora que vai Tem hora que não vai Mal estranho Tá bom, vai Vamos tentar Já interligar a coisa daqui Eu acho que não vai dar ainda Ou vai Não sei Vamos começar a fazer assim Vai sim Vai sim Olha Tem spawn de vaca Que legal Quaca aí Quaca aí Ah, aqui tem terra Eu tenho terra Eu tenho que fazer assim mesmo Deixa eu fazer assim, ó Aê Boa Chegamos Nossa, tem spawn de vaca Muito bom Que que é isso? Olha Que que é isso? Que que tem nesse baú? Ah Doze ferro Que que é isso? Carvão Mano Eu não sei Olha a lula Pegar dois baldes desse, né? Não sabe se vai precisar Pra algum lugar A gente precisa fazer uma plantação, né? Pior que precisa Ah, é Tem abóbora Oh, muito bom Aqui tem mais madeira Nossa, que legal Ali tinha diamante Que eu sei E bom Mano Eu acho que eu vou pegar esse céu Pra já fazer uma armadura Eu vou Eu vou colocar lá no meu baú Ponga Aqui tem uns peixes Eu vou comer esses peixes aqui, ó Já tá assado mesmo Eu tô com fome Agora não vou comer não Porque Gastar comida Destamente é bobeira, né? Bom Vamos, vamos, vamos Bom Eu preciso fazer uma casinha, né? Deixa eu guardar essas coisas aqui Que eu não vou precisar por enquanto, né? E se eu morrer Eu não quero perder, né? Vamos colocar tudo aqui Colocar esses dois baldes aqui Fazer uma espada Fazer uma espada Um peitoral E sobrou dois ferros ainda Que beleza Bom, mas eu vou guardar essa espada Que eu também não quero perder Bom Mas isso, né? Eu preciso fazer uma plantação também Acho que no próximo episódio Eu vou fazer uma plantação já Opa Eu vou fazer uma plantação também Só que eu preciso expandir Essa ilha aqui Tá meio tenso Porque não tem lugar pra expandir Vou ter que aumentar pra cá Né? Tem que aumentar pra cá mesmo É, é isso mesmo que eu vou fazer, galera No próximo episódio Provavelmente já vai estar Bem expandido pra cá Porque eu vou expandir pra caramba E já vou ter começado A nossa casa, beleza? Mas Eu acho que é isso Bom, galera Eu vou ficar com esse vídeo por aqui Muito obrigado mesmo A todo mundo que assistiu O like, o favorito O que é o canal Se vocês não for inscrito Vamos chegar numa meta De 15 likes nesse vídeo Porque é uma série muito épica E muito bacana Mas é isso Muito obrigado mesmo A todo mundo que assistiu Vamos tentar chegar Nos 300 inscritos ainda hoje Mas é isso Um abraço E falow Tchau Tchau